Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito. Compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Alves Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Acontece que alguns dos problemas mais interessantes e mais sérios da filosofia dos últimos dois séculos surgiram dentro de um debate interno da Igreja Católica. com o debate chamado Movimento Modernista, que começa com Lamenet e Frederic Loisy por metade do século XIX, mais ou menos. Esse movimento é inspirado no progresso recente da ciência histórica e filológica e desperta, evidentemente, em vários círculos, um desejo de compreender o texto bíblico à luz das investigações filológicas. Não é preciso dizer a imensidão da produção literária que se seguiu a esse respeito, que até hoje não parou. Todo mês saem 10, 20 obras novas a respeito, com novas interpretações, prometendo revelações extraordinárias de sentidos jamais suspeitados do Evangelho, ou contestando determinados pontos da doutrina católica com base nas investigações filológicas. A coisa não para mais, virou um oceano. Em função dessas investigações e descobertas, algumas verdadeiras ou outras falsas, em geral falsas, desenvolver também algumas consequências de ordem filosófica mais geral, que nos interessam particularmente. A primeira delas foi a ideia de que, como as línguas têm uma história, e como a semântica tem uma história, os sentidos das palavras vão mudando conforme os contextos culturais e históricos diferentes, Então, não seria possível enunciar uma doutrina em termos universais, válidos para todos os tempos e lugares. Então, é evidente que, de imediato, a doutrina da igreja católica se diluía em milhões de interpretações diferentes e praticamente se tornava possível até inverter o sentido dessa doutrina em alguns pontos. O que significa que muitos autores, que são nominalmente católicos e que até desfrutam de uma posição importante dentro da igreja, começaram a enunciar doutrinas que eram exatamente o inverso da doutrina católica tradicional. E isto veio de crise em crise. Quando o Papa Leão XIII solta a encíclica Eterne Patris, no fim do século XIX, é exatamente para tentar colocar um basta nesses movimentos e desautorizar os clérigos que estivessem se entregando a esse tipo de especulação. Durante um tempo acreditou-se ingenuamente que com isto o movimento modernista tinha morrido, tinha acabado. Mas, na verdade, ele continuou se desenvolvendo e, durante o pontificado de Pio XII, aconteceu uma coisa que parecia paradoxal. Porque, por um lado, a igreja católica estava em um dos seus grandes momentos. Inclusive, politicamente, vários países da Europa eram governados pela democracia cristã, que eram partidos, como por exemplo a Alemanha e a Itália, que eram partidos surgidos diretamente de uma inspiração católica. Quando chega no jubileu, em 1950, o sucesso e a autoridade da igreja católica haviam alcançado uma dimensão, como talvez nunca antes na história tivesse. Também, durante a primeira metade do século XX, houve um florescimento enorme da vida intelectual católica, que é inspirada, sobretudo, pelo apelo de Leão XIII a um retorno às fontes escolásticas, sobretudo de Santo Tomás de Aquino, resultando no movimento neo-escolástico, que foi de uma riqueza extraordinária. Também a imprensa católica estava no auge, as editoras católicas estavam em um sucesso enorme. Então, estava tudo por um lado, estava tudo bem. Mas, por outro lado, a coisa por dentro estava toda corroída, vamos dizer, pelas ideias modernistas, que agora, com o nome de progressistas, continuavam circulando ali dentro. Quando se convocou o Conselho Vaticano II, que se convocou em 1959, a ideia inicial foi que, em vez de o Papa formular o temário a ser discutido, se pediu aos bispos que dessem sugestões de tópicos que eles achavam importantes para uma reforma da Igreja. Esse episódio não deixou de evocar um antecedente importante, que foram os cadernos de queixas que o próprio rei da França solicitou a todas as autoridades regionais da França, por ocasião da convocação dos Estados-gerais. E não faltou quem aí dissesse, bom, esses são os Estados-gerais da Igreja, isso vai resultar numa revolução. Como o Conselho Vaticano I, realizado no começo do século, havia deixado alguns tópicos em aberto, durante todo o pontificado de Pio XII e também de alguns de seus antecessores, havia discussão de se devia convocar novamente aquele concílio, fazer uma espécie de prosseguimento dele, uma continuação. e alguns achavam que sim, que era muito importante justamente para conseguir definições doutrinais claras que terminassem com a agitação modernista. Outros achavam que deviam convocar justamente porque eles queriam fomentar essa agitação modernista e alguns tiveram, muito poucos na verdade, tiveram a lucidez de antever o que ia acontecer. Um deles foi o cardeal francês Louis Billot. Ele disse, olha, o concílio só vai servir para os inimigos da Igreja, quer dizer, tudo quanto é anticatólico vai explodir ali dentro. Então, não é hora de convocar um concílio. Mesmo porque, você vê, concílios são coisas muito raras na Igreja e geralmente só se convocam quando há alguma dúvida doutrinal séria. Quando se convocou o concílio Vaticano II, a ideia inicial foi a de não tocar em assuntos de natureza doutrinal. Então, seria um concílio pastoral, um concílio somente, pastoral é a atividade direta do clero perante os leigos, certo? Então, a atividade dos pastores, por assim dizer. Então, essa atividade pastoral deveria, na cabeça de João XXIII, sofrer uma reforma, uma renovação muito grande e criar novos meios de contato, a nova linguagem, mais apta a atingir novos, círculos mais amplos da população. Então, seria praticamente um concílio só sobre técnicas pastorais, na verdade, quer dizer, só sobre a comunicação da Igreja com o povo e não um concílio de ordem doutrinal. Acontece que, isso aí era uma espécie de contradição de termos, quer dizer, os concílios, por definição, é para discutir questões doutrinais, é para definir coletivamente o dogma. Se bem que o encarregado da definição final do dogma é sempre o Papa, a finalidade dos concílios é levantar os problemas, discuti-los, equacioná-los e entregar para o Papa para ele dar uma solução final. Então, a dimensão, as dimensões da agitação modernista na Igreja durante a primeira metade do século são uma coisa assim avassaladora, praticamente todo mundo foi contaminado. E é incrível que, ao mesmo tempo, aquele pessoal que circundava o Papa acreditava, pelo menos oficialmente, que o modernismo não era mais problema, que já tinha sido impugnado e derrotado, ao mesmo tempo a coisa se expandia a olhos vistos e aconteceu ali exatamente como aconteceu com o comunismo nos anos 90, quer dizer que como todo mundo acredita que o bicho está morto, ninguém faz mais nenhum esforço para matá-lo ou reprimi-lo, então ele cresce livremente. E muito poucos, muito poucas autoridades católicas ou pensadores católicos fizeram alguma coisa nesse ínterim para combater o modernismo. Eu não li tudo isso, mas, sobretudo, alguns autores importantes nisso foram, por exemplo, Garrigou Lagrange, que é um grande teólogo da Igreja, no Brasil, o nosso Plínio Correia de Oliveira, o livro A Revolução e Contra a Revolução, cinco ou seis autores espalhados pelo mundo. Mas o que eu notava era o seguinte, eu não li todo o material, para ter certeza do que eu vou dizer agora, eu precisaria ler tudo, não li tudo, mas li bastante. o que esses autores tradicionalistas faziam era opor-se ao modernismo, por assim dizer, desde fora, quer dizer, eles se colocavam dentro do ponto de vista da doutrina tradicional da Igreja e assinalavam os pontos em que as ideias modernistas iam contra aquilo e, portanto, já consideravam um negócio impugnado. eu não vi em parte alguma tentativa de discussão interna das ideias modernistas, o que é uma coisa muito difícil de fazer, na verdade, porque essas ideias são muito variadas. Você tem correntes ali, tem correntes nietzscheanas, correntes marxistas, correntes desconstrucionistas hoje, mas o que eu vi é que, essa reação tradicionalista foi sempre de ordem externa, quer dizer, não entrava na discussão das doutrinas modernistas em si mesmas, apenas as confrontava com a doutrina tradicional da Igreja e as impugnava, opa, não é, se impugnava, não é certo, na verdade, as denunciava, está certo? E, acontece que, tem uma frase de Nietzsche, que diz muito corretamente, você só derrota aquilo que você substitui, quer dizer, você não coloca nada no lugar, então, o próprio buraco, entra aquele negócio de que sua ausência preenche uma lacuna, está entendendo, quer dizer, até a falta de alguma coisa ocupa um lugar. Então, eu não acredito que tenha havido até hoje um exame em profundidade das doutrinas modernistas, embora tenha havido, fora do contexto da Igreja Católica, um conjunto interessante de exames das suas fontes filosóficas, como o próprio, como Ernest Renan, ou o próprio Nietzsche, ou Karl Marx, etc. Esses autores filósofos foram examinados, mas fora do contexto da discussão católica. Então, a situação é que, vamos dizer, as teses modernistas, elas foram rejeitadas pela Igreja, mas não foram destruídas desde dentro. E esta é a situação que ainda existe até hoje. Ora, não existe nenhuma maneira de você examinar criticamente uma doutrina sem você explicar para você mesmo por que ela veio a existir, de onde ela surgiu e que necessidade real ou imaginária ela atende. Ou seja, a que tipo de clamor ela está respondendo. porque se uma coisa que é absolutamente desnecessária dificilmente surge ou dificilmente prospera. Se aparece uma corrente de ideias e ela faz algum sucesso é porque ela responde a alguma expectativa que já existia antes dela. Então, primeiro, por que surgem as doutrinas modernistas e a que necessidade elas atendem e como se poderia atender essas necessidades de uma maneira maior que as transcendesse, engolisse e, portanto, neutralizasse. Eu tenho a impressão que nada disso foi feito até agora. Uma coisa que confirma a minha expectativa é o livro recente do historiador italiano Roberto de Matei O Concilio Vaticano II, uma história mais escrita. O Concilio Vaticano II, uma história já mais escrita. Esse livro é absolutamente notável, fantástico. Tem tudo aqui. Ele conseguiu pegar tudo, tudo, tudo e, sobretudo, esta é uma história cultural do Concilio Vaticano II, uma história que rastreia as correntes de ideias que foram aparecer lá dentro. E é o livro mais atualizado que existe a respeito. E, procurando aqui, você pode procurar quando quiser, você não vai encontrar nenhum ponto onde as ideias modernistas tenham sido examinadas em si mesmas. Ou seja, não a partir da doutrina tradicional da Igreja, mas com base num exame puramente filosófico da sua consistência interna, dos seus objetivos, e do modo como elas se desenvolvem e das respostas que elas oferecem. Um exame filosófico crítico não foi feito. E não foi feito sobretudo porque havia esse triunfalismo ingênuo de acreditar que aquilo não era mais problema. Ao mesmo tempo onde viam a agitação modernista crescendo dentro da Igreja, não levavam a sério porque diziam o Papa já proibiu tudo isso, já mandou calar a boca. Então, bom, aí confundindo um juiz de valor com um juiz de fato. Quer dizer, não é porque uma coisa não presta que ela não existe ou que ela não está crescendo. está certo? Então, também, por outro lado, eu não vejo seriamente que ninguém da ala mais tradicionalista da Igreja tenha respondido eficazmente às necessidades às quais essas correntes modernistas respondiam. Está certo? E a incapacidade da autoridade dos tradicionalistas para lidar com esse problema foi justamente o que explodiu no Conselho Vaticano II onde a ala progressista teve uma vitória arrasadora, tapou a boca de todo mundo, passou em cima de todos como um trator e impôs lá as suas teses. Hoje, decorridos 60 anos, há mais de meio século, nós sabemos que essas mudanças introduzidas no Conselho Vaticano II foram desastrosas, que elas provocaram a fuga generalizada dos fiéis, a perda da autoridade da Igreja, que culmina hoje, vamos dizer, numa campanha anticatólica mundial de uma violência como jamais se viu. Houve campanhas anticatólicas anteriormente, mas localizadas, houve uma na França, uma no México, às vezes de uma violência comparável à que nós vemos hoje, mas sempre em escala local. Mas hoje é um negócio mundial, é praticamente a mídia inteira, o movimento editorial inteiro e manifestando, inclusive, vamos dizer, uma total falta de respeito, que até, digamos, uns 10 anos atrás, não se falava do Papa da Igreja tão livremente quanto se fala hoje. Hoje se fala do Papa como se fosse um Zé Manessa. e isso que era esse hábito que era exclusivo de certos círculos esquerdistas, ele se generalizou e tomou de assalto a grande mídia. Então, independentemente das suas... É o que diz outro grande, grande historiador, Michael Davis. Michael Davis escreveu um livro chamado A Revolução Litúrgica em três volumes, que é também uma obra-prima, e depois ele escreveu um outro livro que se chama O Cavalo de Troia na Igreja, onde ele mostra, independente da posição, os fatos são os fatos, e os fatos demonstram que o Conselho Vaticano II praticamente destruiu a Igreja, não temos como negar isso aí, está certo? Então, é claro que quando isso acontece, é natural que os grupos tradicionalistas, que são apegados à doutrina tradicional da Igreja, que eles se fechem numa espécie de resistência rancorosa. Isso a gente observa em todos os círculos católicos tradicionalistas. Eles se sentem traídos, sentem que a Igreja foi aviltada, e ainda estão, por assim dizer, com a emoção do escândalo. Mas, o escândalo não é a atitude intelectual mais propícia a entender o que aconteceu, e muito menos a libertar você do problema. A experiência me diz o seguinte, que enquanto está doendo, você não consegue se livrar do problema. primeiro se dessensibilizar, criar uma distância suficiente para você poder tratar do assunto com a frieza de um combatente profissional que nem odeia, nem teme o seu inimigo, nem está revoltado com ele, mas decide simplesmente dizer, vamos tomar a providência para acabar com essa brincadeira. Então, o que me parece realmente urgente é um exame dessas doutrinas modernistas internamente. E note bem que atitudes que foram inauguradas por esse movimento modernista no século XIX, elas se disseminaram de tal modo, no meio universitário, no meio intelectual de modo geral, que hoje são tidas como verdades de evangelho, verdades incontestáveis. Por exemplo, quando você lê o livro do David Bohm, que é, chama-se A Totalidade e a Ordem, uma coisa assim, a ideia de uma concepção dinâmica, entre aspas, do universo e da realidade como um todo, é apresentada como se fosse uma necessidade óbvia inquestionável, ao ponto de que a própria ideia de ser, segundo ele, tem que ser substituída por uma ideia de sendo, quer dizer, não há mais o ser eterno e imutável, apenas o ser no seu desenvolvimento temporal, ou seja, a dimensão temporal é elevada à condição de uma espécie de cúpula abrangente no qual entra toda a realidade, quer dizer, a própria ideia de Deus, Deus aparece a isso como uma figura mais ou menos hegeliana, quer dizer, o espírito que se encarna e se realiza na história e que de fato não tem outra existência a não ser a da sua existência histórico-temporal. diz Hegel que o ser na sua, esta para mim é a frase central, o coração da doutrina de Hegel, que ele diz o ser na sua generalidade abstrata é totalmente vazio, ele não é nada, ele só, depois, conclusão, ele só adquirirá alguma consistência mediante a sua autorealização no tempo. Então, isso é a mesma coisa de você dizer que um Deus eterno, ele é apenas um conceito abstrato, ele não existe em si mesmo, ele só adquire existência no seu desenvolvimento temporal. Bom, eu escrevi, eu creio que eu escrevi alguma coisa a respeito desta sentença de Hegel no livro Jardim das Aflições. Se não foi ali, foi em outro livro, eu não estou em Jardim das Aflições. Onde eu mostro que Hegel está confundindo a perspectiva gnoseológica com a perspectiva ontológica. Quer dizer, o conceito de ser é, logicamente falando, o mais geral e, portanto, o mais vazio porque ele não tem caracteres definidores, caracteres que o distingam. Mas isso é do ponto de vista lógico. O que não quer dizer que considerado ontologicamente o ser seja um nada, porque aquilo que fosse um nada não poderia realizar-se na história. Portanto, a frase de Hegel é absolutamente autocontraditória. Quer dizer, é um nada que no curso da história se transforma em alguma coisa. Isso é inteiramente nonsense, é o completo nonsense. A filosofia de Hegel é muito interessante, muito rica, e revela um gênio filosófico extraordinário, mas ela toda se funda nesta frase. E esta frase é autocontraditória, é absurda. Então, quando nós dizemos que o conceito do ser é o mais genérico e, portanto, o mais vazio, isto quer dizer que nós não podemos atribuir ao ser nenhum traço definidor específico pelo qual possamos reconhecê-lo, porque tudo é ser e, portanto, ele não se distingue por isto ou por aquilo. E, portanto, de certo modo, o conceito de ser se torna para nós impensável. Quer dizer que ele, o conceito de ser, é vazio na nossa mente. Ora, mas aquilo que contém tudo não pode ser vazio em si mesmo. Vamos dizer que o conceito de ser é a mesma coisa que o conceito de tudo. Tudo que existe é um ser. Portanto, eu não posso dizer que o ser é especificamente isto ou aquilo. Então, o conceito de ser se torna na minha mente vazio precisamente porque, do ponto de vista ontológico, do ponto de vista da sua consistência objetiva, ele é tudo. quer dizer, justamente por ser tudo, ele não pode ser pensado, portanto, logicamente, no esquema, na dimensão lógica ou até na dimensão psicológica, ou gnoseológica, ele se torna para nós um nada. Ora, se você examinar direitinho, você vê que esta característica do ser ela é compartilhada com qualquer ente individual pertencente à espécie humana. Eu pergunto para vocês, um ser humano pode ser pensado, não, ele só pode ser pensado sobre partes ou aspectos, assim como o ser. Se eu estou pensando aqui em uma montanha ou, digamos, o Estado brasileiro, são aspectos do ser, mas são apenas aspectos parcelares, eles não são o ser. Procure lembrar alguma pessoa que você conheça bem e da qual você goste e tente definir essa pessoa. Você só consegue lembrar de aspectos parciais, você não consegue pensar a pessoa como um todo. Nunca. Então, no entanto, você conhece a pessoa. Então, a simples experiência da convivência humana nos ensina que existem entes que são cognoscíveis, mas não são pensáveis. Porque se fossem pensáveis, eles se reduziriam a conteúdos da sua consciência. Como, por exemplo, você pega um conceito de uma figura geométrica? Uma figura geométrica é constituída de traços perfeitamente definidos e que, na verdade, só existem no pensamento. Conceito de quadrado, de triângulo, por exemplo. Então, quer dizer, o quadrado geométrico é pensável como um todo porque ele não contém nada mais além da sua definição geométrica. Para essa definição, é indiferente, por exemplo, a matéria de que vai se constituir o quadrado ou triângulo, se é um quadrado de papel, de madeira, de cartolina, etc., não interessa isso. Então, isso quer dizer que a figura geométrica pode ser pensada como um todo porque tudo o que existe nela está contido na sua definição e mais nada. porém, qualquer ente real, eu estou dando o exemplo da espécie humana, mas isso pode se aplicar a outros entes também, ele pode ser conhecido individualmente, mas ele só pode ser pensado ou como espécie, por exemplo, você sabe que a pessoa é um ser humano, ou se você tenta pensá-lo individualmente, você só vai pensar aspectos, por exemplo, faça uma imagem da pessoa, a imagem que aparece na sua memória, a pessoa estará com alguma idade, geralmente a idade que ela tem agora, ou se é uma pessoa morta, a última idade com que você a viu, eu digo, mas ela só teve esta idade? Não é possível, todo mundo nasceu bebê, depois virou adulto, depois ficou velho, depois morreu, então, você não pode pensar uma pessoa com todas as idades que a compõem, e isso já mostra o seguinte, você conhece perfeitamente a pessoa, tanto você a conhece, que você a reconhece, de novo, e de novo, e de novo, cada vez que você a vê, ou cada vez que você pensa nela, então, você não pode dizer que é um desconhecido, e no entanto, essa pessoa é impensável, você só pode pensá-la com aspectos abstrativos, por exemplo, você separa uma idade das outras idades e lembra da pessoa com essa idade, toda vez que você pensar nessa pessoa, ela estará numa determinada posição no espaço, ela vai estar de pé, vai estar sentada, vai estar deitada, vai estar falando, vai estar quieta, mas ela não pode estar fazendo tudo isso ao mesmo tempo, e no entanto, ao longo da sua vida, ela fez tudo isso, e se não tivesse feito tudo isso, não existiria realmente, existiria só como conceito abstrato, então, eu digo, olha, o ser, de modo geral, ele não é mais vazio do que o conceito que nós temos de qualquer pessoa que conhecemos, então, isso quer dizer, o ser pode ser conhecido e reconhecido, ele não pode ser pensado, quando você tenta pensá-lo, o conceito se torna vazio, isso é uma realidade do ponto de vista agnoseológico, mas isso se passa na nossa mente, isso diz respeito ao nosso modo de conhecê-lo e não à sua consistência objetiva, não é isso? Então, se nós acabamos de dizer que o ser é tudo, mas ao pensá-lo, nós só conseguimos pensá-lo como um nada, evidentemente, isso não é uma deficiência de substância do próprio ser, mas uma dificuldade de pensamento que nós temos, é uma dificuldade inente ao nosso modo de conhecê-lo, o que Hegel faz, é tomar o nosso modo de conhecer o ser como se fosse algo que diz respeito à própria substância objetiva do ser, é uma confusão do ponto de vista agnoseológico e ontológico, quer dizer, é um erro tão, 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 tão primário que a gente fica besta de ver como é que um filósofo hábil como Hegel caiu nessa, está certo? e a única resposta possível é aquela do Erick Weggren, que o objetivo do Hegel não era criar uma filosofia, mas criar um imenso sistema de bruxaria, quer dizer, enfeitiçar, por assim dizer, o leitor num conjunto de impressões altamente verossímeis, altamente persuasivas, que o forçasse, por assim dizer, forçasse esse leitor de algum modo a aceitar a concepção hegeliana da história, mesmo a contragosto e mesmo contrariando o seu próprio instinto lógico. E isso tudo por quê? Porque a premissa fundamental está, por assim dizer, escondida. E essa premissa fundamental é o ser é o nada. ele só se transforma em alguma coisa no tempo. Portanto, a noção de ser eterno desaparece. Mas se o ser eterno é um nada, como é que o nada poderia criar algo no tempo? Do nada, nada provém. Está certo? No entanto, havendo esta confusão dos dois planos, do plano gnosológico e do ontológico, de fato, fica parecendo que o nada gerou alguma coisa. E depois que você entrou nessa dialética do nada que está gerando alguma coisa, o negócio se torna tão rico e tão encantador que parece que é realmente assim. Acontece que esta noção hegeliana, que, por assim dizer, diviniza o tempo, ela se espalhou de tal modo no século XIX, e continua se espalhando até hoje, que as pessoas aceitam isso como uma espécie de premissa não discutida. Se você pega essa premissa no fundo e mostra que ela está ali e mostra que tudo depende dela, você percebe que o edifício inteiro é um sistema de enganos, um sistema de erros. Mas, como o interesse, a atenção vai para o edifício em si e não para suas premissas fundantes, a premissa absurda fica lá escondida e bem protegida por baixo e por trás da própria riqueza e complexidade do sistema. Isso acontece em Hegel, mas acontece em uma infinidade de correntes de pensamento, que justamente por isto são as que mais atraem a atenção das pessoas e que mais tem o poder hipnótico sobre as pessoas. Porque, por um lado, os detalhes de construção do sistema, como, por exemplo, no próprio desconstrucionismo ou estruturalismo ou historicismo, etc., os detalhes de construção são enormemente ricos e eles coincidem com a realidade da experiência em inumeráveis pontos. e, por outro lado, existe sempre para o indivíduo que não percebeu qual é a premissa fundante, existe sempre perante aquilo o fascínio do mistério. Você sabe que tem um mistério ali, só não sabe qual é. E, como você está fascinado com o mistério, você continua interessado naquilo e continua absorvendo novos e novos e novos capítulos do sistema até o ponto que você está totalmente envolvido nele e é incapaz de pensar fora dele. Mas a sensação de mistério continua. De qual é o mistério? O mistério é a premissa autocontraditória que está lá no fundo. Quer dizer, o indivíduo está sentindo que tem algo errado ali. Mas, esse algo errado não lhe aparece como um erro. aparece como um mistério apenas. Isso acontece notoriamente no marxismo. Quer dizer, o marxismo derivará da premissa absurda de Hegel um certo modo absurdo de pensar na formulação das suas demais premissas como a sua famosa doutrina do valor. Quando o Marx tenta determinar o valor de uma mercadoria pela quantidade de trabalho socialmente necessário para produzí-lo, o que que ele está fazendo? Ele está confundindo, fazendo uma confusão similar a de Hegel, confundindo dois planos de abordagem. O valor da mercadoria é o valor que ela efetivamente tem no mercado num certo momento. Quer dizer, o valor é o que as pessoas estão dispostas a pagar por ele. a dificuldade maior ou menor de produzí-lo é outra coisa completamente diferente. O que Marx faz? Ele mistura os dois planos. Nós sabemos que tem coisas, por exemplo, que não deram trabalho nenhum para produzir. Por exemplo, o sujeito está lá, faz um buraco na terra e encontra um diamante. Ele não teve que produzir o diamante. Não deu trabalho nenhum para produzir aquilo. No entanto, aquilo tem um valor extraordinário. Sem contar como, por exemplo, quando a Madonna fez um sorteio da sua calcinha e foi vendida por 200 mil dólares. Qual foi a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir a calcinha da Madonna? Nada. É um elemento puramente psicológico e imaginário. Ela teve muito trabalho para usar a calcinha. Então, você vê que o processo de criação do valor da mercadoria não tem nada a ver com o processo da produção da mercadoria. Quando Marx junta as duas coisas, ele está fazendo a mesma coisa que o Hegel faz quando confunde o aspecto gnoseológico com o aspecto ontológico. Então, ele está confundido, por assim dizer, o objetivo com o ponto de vista subjetivo. O valor da mercadoria é evidentemente subjetivo. O valor é quantas pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. Isso aí é o que fará com que as pessoas queiram pagar algo por uma mercadoria é absolutamente imprevisível. Depende de tantos fatores diferentes que não há possibilidade de você... Uma teoria do valor não pode existir. Por que as pessoas querem aquilo que elas querem? A resposta é porque elas querem. Totalmente subjetivo. Ao passo que o processo de produção é estritamente objetivo e mensurável. quer dizer, você sabe que tipo de trabalho precisa para produzir aquilo, quantas horas de trabalho precisa, quanto aquilo vai custar, qual é o valor da matéria-prima, tudo isso é perfeitamente quantificável. Agora, depois que você sabe perfeitamente o quanto lhe custou a mercadoria, você não sabe quantas pessoas vão querer pagar por ela. Frequentemente não querem pagar nada. Por exemplo, o carro elétrico que estão fazendo aqui, deu um trabalho miserável custou anos de pesquisa e investimento monstro. Quantas pessoas querem pagar? Nada. Ninguém quer carro elétrico. Então, aí você vê como uma coisa não pode ter relação nenhuma com outra. Se existisse esta relação, se o valor da mercadoria fosse objetivamente correspondente à quantidade de trabalho para produzi-la, simplesmente não haveria mercado. As coisas todas teriam um preço fixo, dependente do seu valor de produção. O que significa também que o preço das coisas não poderia variar de acordo com o tempo. Por exemplo, se você compra um carro que acabou de sair da fábrica, você está disposto a pagar X. Mas se você quer comprar um carro com 20 anos de idade, você não vai pagar tudo aquilo. No entanto, o valor investido na produção é o mesmo. A produção custou tanto em 1980 e custaria mais ou menos a mesma coisa agora. o tempo decorrido no uso da mercadoria é um dos fatores fundamentais para a criação do seu valor, porque alguns objetos perdem valor com o tempo e outros ganham. Um automóvel perde, mas uma garrafa de vinho ganha. Canetas de colecionador, que eu sou comprador tarado, canetas de colecionador, quanto mais velhas, mais caras. Às vezes eu compro uns negócios aqui que estão caindo aos pedaços, quando você pagou, eu paguei tanto, eu penso que eu estou louco, mas só o colecionador sabe quanto aquilo vale. Então, esta variação seria impossível se a teoria do valor do Karl Marx estivesse certa. Então, assim como esse, existem muitas outras confusões do mesmo gênero. A confusão que faz o David Bohm no livro a totalidade e a ordem integrada é do mesmo tipo. Quando ele diz que como todos os objetos mudam no tempo, não pode haver um conceito estático desses seres, ele esquece o seguinte, que o conceito de um ser não é nem estático e nem dinâmico. estático e dinâmico são dois conceitos que se referem ao tempo. No tempo, uma coisa pode ser estática ou pode ser dinâmica. Considerada fora do tempo, ela não é nem estática nem dinâmica, ou seja, ela nem fica como está e nem muda. Por quê? Porque o conceito abstrato é independente da permanência ou mudança dos seus caracteres. Por exemplo, se você pega o conceito de vaca, esse conceito é estático ou dinâmico. A vaca pode estar estática ou dinâmica, ela pode estar parada ou andando. Ou você pode encará-la num momento estático, por exemplo, quando você tira uma foto da vaca. Ou pode considerar as suas transformações desde que ela nasceu até que ela cresceu e morreu. Mas são variações que só fazem sentido no tempo. eu digo, mas o conceito de vaca permanece o mesmo nos dois casos. Seja vaca estático ou dinâmico, seu conceito é o mesmo. Ou seja, ele está confundindo a dimensão dos conceitos puros com a dimensão temporal do estático ou dinâmico. É um erro do mesmo tipo que faz Karl Marx na teoria do valor e do mesmo tipo que faz o Hegel quando ele diz que o ser é o nada. Quando considera fora do tempo. este tipo de erro fundamental está presente em todas as correntes relativistas, historicistas, marxistas, desconstrucionistas, estruturalistas, etc. Todas elas. E, mais ainda, eu digo, isso reflete uma deficiência da inteligência humana. Uma deficiência grave. ou seja, a perda da dimensão daquilo que Edmundo Russo chamava lógica pura. E reflete, vamos dizer, uma contaminação geral por aquilo que Edmundo Russo chamava o psicologismo. Eu dediquei um ano inteiro de curso à explicação de alguns capítulos das investigações lógicas onde Russo fazia a crítica do psicologismo. Olha, escreveu as investigações lógicas mais ou menos em 1910. e o psicologismo estava no auge. O que é o psicologismo? É a doutrina que explica as relações lógicas como sendo leis da mente humana, leis do pensamento humano e, portanto, reduzindo as relações lógicas a operações da mente, reduzindo-as, portanto, a fatos de ordem psicológica. Isso acontece notadamente na lógica de John Stuart Mill, que fez um sucesso enorme na segunda metade do século passado. Mas está presente um pouco em toda a parte. Eu acho que não há nenhum autor da época, digamos, entre a metade do século XIX e a época em que Russo escrevia as investigações lógicas, que não estivesse contaminado um pouco mais ou um pouco menos de psicologismo. e eu que não o que o que que o que a dirna Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto